Daqui, tá? Tá pronta aí? Calma, eu vou jogar pra cá, com ele Tô filmando também, só pra fazer médio Tirou? Deixa aí na câmera pronta aí Ari, olha pra cá, tu tá embaçada Meu braço tá doendo Põe na da frente Meu Deus Olá, tudo bem? Peraí, ó Faz o favor Eu tenho uma amiga que tá no Texas Ela queria um beijo seu A Beatriz Mafalde E aí, dona Beatriz Mafalde, que tá no Texas Um beijo pra ti, valeu e até a próxima Falou